Olá, meu nome é Arielle Venezian, eu sou arquiteta e essa é a segunda parte da minha análise da casa do MC Rian S&P. Gente, 9h30 e voltou acho que dia 1 ou 2. Turnau Europa. Já fez? Já. Essa é a minha segunda agora. Olha o quadro do cara. É um papel de parede isso? Ou é revestimento também 3D? Parece ser um papel de parede, né? Eu acho que eu não estou vendo profundidade. Ficou moderno, né? Ficou diferente. Eu preferiria sem. Mas eu tenho visto que está seguindo uma mesma linguagem do restante da casa, né? A gente vê até no muro externo, aquele muro que eu falei que tem uns revestimentos 3D. essa mesma linguagem, são os retângulos que avançam. Uns avançam, outros recuam. E isso também está presente lá na fachada da casa. A gente vê que esse muro se estende para lá. E aqui no quarto, né? Eles trouxeram em forma de papel de parede. Eu imagino que seja, né? Essa mesma linguagem de quadrados de diferentes tamanhos que estão desenhados um na frente do outro, né? Então, a gente consegue ver o mesmo padrão na casa toda. A gente vê também o mesmo padrão nas tonalidades, nas texturas, né? Por exemplo, esse amadeirado, que é o mesmo ali do escritório, de tom mais médio, né? E isso ajuda a deixar mais uniforme a decoração da casa. E temos também esses elementos da história da pessoa, né? Os quadros, um ursinho de pelúcia ali que pode ser de algum evento da vida dele. Isso faz a casa ficar com a cara dele também. Eu sempre aprovo isso, né? A gente até projeta, faz os projetos lindos ali com a decoração que a gente vai ali na loja comprar e tudo mais. Mas eu sempre incentivo os meus clientes a colocarem as coisinhas deles. Um souvenir que eles trouxeram de uma viagem. Ou então, um porta-retrato. É sempre interessante ter a cara da pessoa ali. Ah, como a gente tem essa parede mais trabalhada, eu acho que tá competindo um pouco com a roupa de cama, nessa tonalidade azulzinha. Eu trocaria só pra uma outra cor. Pode ser um branco ou um cinza clarinho, né? Bem clarinho. Fica bom também. E é o meu cantinho, onde eu descanso. Entendeu? Só que nem vocês, ronco o peito. É aqui, ó. Aqui é o lugar. Minha vida é um GTA. Isso é com você no fundo, tô ligado. Eu sou um GTA, irmão. Já mora na casa, né? Entendeu, X? Tipo assim, se você acordasse, bum. Aí você fosse no seu closet. Bota a câmera aqui, a primeira pessoa. Tipo aqui. Ó. Aí você olha no closet. Tipo o closet do GTA, pai. É porque a X6 não tá aqui, que ela foi lavar ali agora. Aqui a gente consegue ver o que eu falei da vista, né? Como a gente tem esse quarto virado pra fachada da frente, ficou interessante esse fato de não ter casa na frente. Assim, a vista do quarto dele acaba tendo mais privacidade, porque não tem uma casa logo ali do outro lado da rua com a janela virada pro seu quarto, né? E com pessoas podendo olhar ali se a porta do seu quarto estiver aberta. Ele acaba tendo essa privacidade. Tem uma vista mais bonita também, né? Pra um verde ali. Não sei se futuramente será uma praça ou se já tem algum andamento de praça, porque não mostrou muito bem. Mas valoriza muito o imóvel. Pra baixo, pai. Pega lá a visão. E a loja da Prada. O closet, como eu sempre falo, né? Que tem a opção da gente colocar porta ou não colocar porta. E que o fato de não ter porta acaba melhorando o orçamento da sua marcenaria. E como ele tem um espaço aqui muito, não muito reduzido, porque é um closet grande, né? Cabe bastante coisa ali dele. Mas um espaço fechadinho, né? Não tem tanto problema de ser um espaço aberto pra outros ambientes que pode pegar muita poeira. Não tem problema nenhum de ter esse closet sem portas. O problema de não ter porta é a questão de sujeira mesmo, né? De poder empoeirar mais facilmente esses itens que vão estar guardados. Então a gente precisa de uma limpeza mais constante. E também quando a gente tem esse espaço virado pra algum outro ambiente. Por exemplo, o seu closet é aberto ali, abertão, pro seu quarto. Aí eu acho interessante ter porta por questão também visual. Que seria essa poluição visual mesmo da gente ver as nossas roupas e sapatos com diversas cores ali. Competindo com a decoração do seu quarto. Então a porta vai deixar tudo mais camufladinho e mais organizado. E da Gucci. E de tudo que você quiser. Tem vários tênis aí, várias roupas, loja. E tem mais caro que você tem dentro desse closet aqui, você sabe? Eu acho que é o relógio. Tá aqui. Eita. Ó. Quanto? 400 mil. Vou até te devolver aqui pra você segurar, que eu tenho medo de deixar cair. E aí eu não consigo deixar nada pra trás, não. Ah, Demar, peguei. Isso daqui eu não saio nem... E isso, cara! Putz grila. E isso, cara! Ainda bem que foi ele mesmo. Eu não saio nem de casa, filho. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Isso aqui é ouro, pai. Maciço. Deixa eu ver. Maciço, pai. Aí eu vou colocar mais um subarro. Sendo transformado em MC. Tchá, tchá, te dá-lhe um papo. Se liga e não se iluda. Você quer coite pesado? Vem com o Mano Lucas. Sua agulha é muito louco. Se liga, minha paté é a tubarão. E o Mano Lucas, esse aqui é o fode dela. Fala, cara! Eita! Sinceramente, eu tô na loja da Gucci, eu tô na loja da Prada. Qual a pessoa? Você tem uma marca favorita dessas? É a Gucci, a Gucci, a Gucci. Aqui, por exemplo, eu já deixo, tipo, até pique como se fosse na loja mesmo. Se fosse na loja da Rota. Eu posso comprar um, você me vende um? Então, tchá. Uma coisa interessante que eu vi aqui é que os roupeiros são iluminados. E eu acho essa solução interessante porque se a gente tem só a luz do ambiente, dependendo da posição dessa luz, ela pode causar sombra. Quando você estiver escolhendo suas roupas, você mesmo pode estar causando essa sombra, né? A luz vai bater aqui nas suas costas e não vai iluminar o objeto que está na sua frente. Você vai estar causando sombra nele. Então, o roupeiro iluminado, ele ajuda você a enxergar melhor os elementos que tem logo ali naquele espaço. De vendo, mano? De vendo? Que tá igual, ó. Aí tem uns que a valor são um sem valor, mas um, entendeu? Tem uns que eu já apareci nos clipes que, tipo, mudaram minha vida. Que da hora, velho. Tem uns que eu ganhei de umas pessoas importantes pra mim. Olha aqui, ó. Você tem um favorito? Ah, esse daqui, com certeza. Tem uns que não... Olha só, ele tem uma sapateira concorrediça. E essa é uma solução interessante, porque você acaba tendo acesso aos calçados do fundo também. Então, você guarda um par de sapato na frente e um par de sapato atrás. Só que o de trás, você vai ter acesso a ele, você vai conseguir enxergar ele, é só puxar a sapateira pra frente. E... Essa é uma solução interessante. Acaba mais, gente, é porque vocês não estão vendo, ó. Você vai puxando as gavetas. Tem mais tênis, viu? Tem muito mesmo. E é tênis. Pode ser calça. 39,40. Ai, que bacana. É meu número. Já vou botar o tênis aqui dentro do meu bolso. Vou usar esse espaço aqui pra falar sobre a importância de ter um projeto personalizado pra cada pessoa. Porque, por exemplo, no caso dele, ele tem muito calçado. Então, o closet dele tem que comportar isso. E a gente já consegue ver aqui que tem muita sapateira nesse closet, né? Então, tem sapateira aqui do lado esquerdo, tem um pouco ali do lado direito também. Tem que ter espaço pra ele guardar essas coisas dele. Com um projeto personalizado, a gente consegue isso, né? Ver o que o cliente tem de mais necessidade e projetar de acordo com isso. Porque se a gente faz um padrão, né? Ah, faz um closet padrão pra todo mundo. Não vai atender todas as necessidades. Vai ter ali um pouquinho de sapateira, um pouquinho de cada coisa. E, de repente, vai ter espaço pra uma coisa que você nem tem esses objetos pra guardar ali. Aí vai ficar vazio ou não vai funcionar muito bem. E vai ter pouca sapateira, por exemplo, no caso dele. Ou o contrário, né? Eu faço um closet desse pra alguém que tem três pares de sapato. O restante dessas gavetas, dessas sapateiras, né? Vão ficar vazios. Na verdade, não, né? A gente acaba... Provavelmente a pessoa iria adaptar pra algum outro uso. Mas que não foi feito praquilo, que não é o ideal, né? Então, a gente precisa pensar de forma personalizada. Nem vai te fazer falta o tanto de tênis que você tem. Ó, com a Supreme. Falam. E outra coisa que eu vi aqui no alto, pantufa. Nossa, eu amo pantufa. Você curte pantufa? Pra caramba, tem várias, ó. Tuvarão, piu-piu. É, do piu-piu. Ó, agora, você vai ter plataforma. Nossa, que da hora é essa? Essa daqui eu já até fiz baile com essa daqui, ó. Coloca um kit todo vermelho e joga essa daqui, vai que vai. Esse jaco aqui, eu coloquei 50 mil nele, ó. 50 mil? É, mas você curte ir na loja e comprar ou alguém compra pra você? Eu curto ir comprar, mano. É? Aí, ó. Aquela parada de se sentir igual em filme, né? Chega e fala assim, passa aí que eu tô com o cartão. Que isso, cara? Quer que eu te ajude? Quer que eu te ajude? Isso aí, ó. Deixa eu ver. O Lucas. Ó, você viu o personal organizer. Acredita, ó. Vamos embora. É isso. Você viu que a gente gosta de fuçar, né? Eu gosto de fuçar. Tem que fuçar mesmo. Eita, vocês gostam? Aqui, quando você estiver com a Anominha, a Anominha toma banho aqui e você toma banho aqui, pai. Um banheiro todo escuro também. E que a gente também vê uma padronização com os outros ambientes da casa. A gente tem a mesma pedra lá da churrasqueira que eu falei, né? Ele trouxe aqui também pra esse banheiro. E tem um revestimento que traz a textura do amadeirado, né? Pra parte do chuveiro. Tem um revestimento 3D ali na parede da direita. Então, a gente tem uma mesma linguagem, né? Pro meu estilo de projeto, eu acho que tem muita informação em questão de textura mesmo. Por exemplo, eu provavelmente tiraria esse revestimento da parede aqui da janela. Ou então, o revestimento ali em cima da banheira, né? Que eu não sei. Tá parecendo ser pastilhas. E, enfim, deixaria com um pouco menos. Mas a gente vê essa mesma padronização. As cores, elas combinam entre si. Na maior parte é preto com madeira. Fica bem bonita essa combinação. Muitos clientes, ultimamente, têm pedido dois chuveiros. Acaba sendo prático. E o fato do banheiro já ser logo ali conectado com o closet é bom também. Porque você sai do banho e já passa pelo closet, já coloca sua roupa quentinha, né? E já sai pro quarto. Fica prático também nessa questão de circulação. E, por fim, eu achei o banheiro bem iluminado em questão de iluminação natural. A gente tem janelas grandes pra ele, né? E eu gosto muito disso também. Pra gente quebrar um pouco aquela ideia de que banheiro tem que ser aquela janelinha padrãozinho, né? De, tipo, 60 por 60, enfim, pequenininha, lá no alto, por causa de privacidade. A gente não precisa mais seguir isso. A gente pode ter janelas grandes. E, na questão de privacidade, podemos usar vidros que trazem essa privacidade. Como no caso dele, parece que o vidro ali já é um vidro mais fosco. Ou então, se a sua janela estiver direcionada direto pra um jardim privativo ali, pra um muro, né? Um quintal mais privativo, nem precisa dessa... de ter um vidro diferente. Se não tiver como outra pessoa te ver do outro lado, você pode usar janelão direto pra um jardim. Fica bem bonito, bem interessante. E vale a pena, porque o resultado final fica muito melhor. Além de ter um espaço mais ventilado, consequentemente menos mofado também. Tem que ter essa de esperar! Aí, ó, tem também uma banheirinha aqui, é isso aí. Tira o meu banheiro. É, aqui já não é pra nem ter bapho, entendeu? Aqui você já toma o seu tempo ter bapho, entendeu? Porque chegar perto dos outros com bapho, meu Deus do céu, meu querido. Vai lavar a boca. Aqui, ó, é a coisa mais importante que eu tenho nesse quarto, é isso aqui, rapaziada, ó. Não sou santista não, essa camiseta aqui é do meu ídolo, MC Kevin. Foi uma das últimas camisetas que ele usou no último clipe dele, que inclusive é comigo, o mato do timão. Aí foi o meu aniversário, a mãe dele pegou e falou assim, mano, mas eu acho que isso aqui vai te impressionar muito, porque eu falei, carai, tia, você deu o melhor presente que você poderia dar pra alguém. Kevin era zica, todo lugar do quarto, se você perceber, tem ele, ó lá. Meu anjo da guarda. Lá tem o quarto dos meninos, que aqui eu tenho, moro eu e meus fiotes, os milhão que a gente já fez aí. Você não tem nem lugar pra pendurar mais? Não, não tenho. Pô, aqui é o quarto do GH. A gente entra no quarto da galera. Mas todos tem closet, todos os quartos dos fiotes tem closet, encosta, ó lá. E closet grande, hein? Closetizinho, bom. Quantos moram com você aqui? Mano, moram uns seis. Seis? Galera que tá lá embaixo, aí um vem, dorme também, pum, aqui é coração de mãe, entendeu? Assim, em geral, ele usou uma mesma linguagem nos quartos, nesses outros quartos, né? Não mostrou muito, mas mudou somente a cor ali das paredes, né? Só que até as texturas, ele usou uma textura mais de, tipo, cimento queimado, mais irregular ali, só que mudou um pouquinho o pigmento. Então, a gente tem um quarto mais pro rosado, outro quarto mais pro azul e, em geral, são similares, né? Essa foi a minha análise da casa da MC Rian SP, apresentada pelo Lucas Rangel. E, em geral, eu achei uma casa com texturas interessantes. Essa combinação de madeira com preto e com cinza, eu gosto bastante. Eu tiraria alguns elementos ali, basicamente, revestimentos, mas eu gostei da disposição dos ambientes. A gente vê muita integração entre a sala e a área gourmet, a piscina. A gente vê ali um terre todo integrado, praticamente, com muita iluminação natural. E, mesmo utilizando texturas mais escuras, é uma casa iluminada, por conta das várias janelas e janelas amplas, né? As texturas mais escuras deixaram os ambientes mais intimistas. Então, a gente vê ali uma casa com mais personalidade também, cheia de elementos que fazem parte da trajetória dele. E são objetos que vão trazer um certo conforto pra ele também. Estar rodeado com esses objetos que têm um valor sentimental pra ele é muito bom. E ter esse conforto de sempre olhar pra isso e lembrar da pessoa e ficar com o coração quentinho, né? Já trouxe isso em outras análises também, o tanto que eu acho importante a gente trazer objetos que remetem a alguém, que remetem a nossa história, e a casa dele tá cheia disso, né? Tá sempre lembrando ali quem ele é. E, então, acaba sendo uma casa única, diferenciada. Achei uma casa bem de popstar mesmo, né? Porque começaram a dar fachada ali com aquele painel, né? Da música dele. E é uma casa descontraída, né? E bem moderna também. Me conte aqui o que vocês acharam. E obrigada por ficar comigo até aqui. Até mais! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente o que você achou e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima! Tchau!